Olá pessoal, bom dia a todos, sou o Diógenes, essa é a nossa análise semanal para o dia 21, do dia 21 ao dia 25 de setembro de 2015, certo? Nessa análise eu vou falar dos principais pontos de interesse para essa semana que vai começar agora, no dia 1, dia 25. Aqui estão os meus dados, certo? Contato, arroba-diario-deforexonline.com, o meu blog, o canal no YouTube e o meu Skype. Todos esses dados vão estar também na descrição desse vídeo, portanto, se você quiser me contatar, basta me mandar um e-mail ou através de qualquer uma dessas formas, ok? Bom, primeiramente, se você não está inscrito no canal, a minha sugestão é que você se inscreva para que possa estar sempre recebendo vídeos de análises como esse, que eu vou te mostrar agora. Bastante importante e interessante fazer esse tipo de análise que eu vou te mostrar no final de semana, para que ao longo da semana o seu gráfico já esteja preparado para que você possa tomar as suas decisões baseado no seu Trading Plan e fazer as suas operações dessa forma. Acredito, sempre acreditei, que é extremamente importante fazer esse tipo de análise durante o final de semana, basicamente, porque isso te livra, enfim, te economiza tempo, por um lado, mas também te permite que na hora de tomar a decisão, você já tenha os seus pares, seus ativos, você quer negociar todos eles preparados e dessa forma você não precisa se preocupar em, às vezes, perder algum detalhe. Nós sabemos que na hora da tomada da decisão, da negociação, é comum, às vezes, a gente esquecer algum outro detalhe, passar por cima de algum outro detalhe, por causa que, logicamente, existe uma pressa, existe uma demanda ali, esperando para que a gente abra a operação ou não. Por isso, é extremamente recomendável que você faça essa análise no final de semana. O conteúdo desse vídeo é educacional apenas, apenas para você entender como eu, particularmente, faço as minhas análises em períodos mais longos. O que eu vou marcar aqui são pontos de interesse, que, ao meu ver, serão pontos de interesse relevantes para essa semana e que podem determinar a direção do mercado ao longo dessa semana, inclusive gerar possíveis oportunidades. Imagino que você já deve ter o seu próprio sistema de negociação estabelecido e, dentro desse contexto, basta, então, executar as ordens que o seu sistema, que o mercado te dê de acordo com o seu sistema. Ok? Bom, então, inscreva-se no canal, se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se, com certeza vale a pena. O conteúdo que eu procuro trazer é sempre conteúdo de alta qualidade e também de utilidade. Ok? Eu me oriento muito por isso. Então, é isso aí. Se você gostar desse vídeo, compartilhe no Facebook com seus amigos. Aquele seu amigo que, eventualmente, está pensando em aprender a respeito do mercado, vai encontrar conteúdo muito importante, bastante relevante, principalmente no meu canal do YouTube, onde tem muitos vídeos, tem quase 170 vídeos gratuitos disponíveis lá. Bom, primeiramente, vamos falar de pontos de interesse para o EURSD. Temos esse canalzinho de alta se formando, formando não, né? Já está formado esse canal de alta no gráfico diário. Certo? Isso aqui, logicamente, representa apenas uma parte do todo. É o que eu sempre falo. Representa apenas uma parte da realidade, da verdade. Nós temos, no gráfico semanal, um movimento de queda. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Assim está melhor. No gráfico semanal, nós temos um movimento de queda. Ok? Muito expressivo. Portanto, pelo gráfico semanal, podemos partir do princípio de que a tendência predominante é de queda. Uma vez que nós temos topos e fundos cada vez mais baixos, inclusive esse movimento de queda, que começou em 2013 e veio até agora, começo de 2015. Ok? Mas, imediatamente, o que nós temos é exatamente esse canal de alta. Isso aqui é o que nós temos acontecendo agora. Ou seja, com certeza nós devemos levar em consideração a tendência de queda do gráfico semanal, mas o que está acontecendo agora, o mercado está fazendo topos e fundos cada vez mais altos. E isso, logicamente, é o que mais me interessa ao longo dessa semana. Também tenho especial interesse essa linha de tendência de alta. O mercado chegou um pouco perto já. E temos uma outra linha de tendência de alta que passa por aqui. Logicamente, nós não vamos traçar todas as linhas de tendência, apenas as mais relevantes, por isso eu vou apagar isso aqui. Apenas as que estão mais próximas de nos dar, talvez, uma possível oportunidade. Por que esses pontos, essas linhas são importantes? Basicamente porque elas são as mais óbvias, as mais claras dentro do mercado. E porque existe uma enorme probabilidade de que o mercado, ao tocar em uma linha dessa, por exemplo, ele reaja dando possíveis oportunidades de compra, em uma retração, ou de venda, em um rompimento dessa zona de suporte, nessa linha. Certo? Exatamente por isso que é importante. Imaginamos, então, que você tenha um sistema de day trade, de operações para abrir e fechar no mesmo dia. Por que isso, eventualmente, vai te interessar uma zona de suporte no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas? Basicamente porque, se o mercado tocar nessa linha, por exemplo, e o seu sistema de day trade te der uma operação de compra, te der uma oportunidade de compra, você sabe que existe uma maior confiabilidade nesse sinal, devido ao fato de que está em uma zona de suporte em um período maior. Nesse caso, o gráfico de 4 horas, mas também pode se aplicar a todos os outros períodos, gráfico diário e mensal. Portanto, para essa semana, o que eu espero é uma continuação do movimento de alta, principalmente se o mercado cair e tocar até aqui nesse ponto, e a partir daqui nos der a compra. Exatamente nesse aspecto que entra a grande utilidade de nós fazermos o mapeamento dos períodos maiores durante o final de semana. Certo? Próximo. Euro SD. É, GEP e USD. Temos uma zona de suporte muito clara. Aqui foi suporte no gráfico diário. Aqui também foi suporte. No próprio gráfico diário, no gráfico de 4 horas, aqui melhor, apareceu uma tendência de alta a partir dessa zona de suporte. Aqui foi suporte. Lembrando que lá atrás também foi suporte. Portanto, aqui o mercado fez impulso, retração, novo impulso. E agora, o que nós podemos esperar é que o mercado volte para essa zona que já está marcada em amarelo. E a partir daqui, pode ser que funcione como uma zona de suporte. Mais ou menos, a mesma ideia por trás do Euro SD. Se o mercado retrair para esse nível e a partir daqui der para a gente a oportunidade de compra, pode ser algo bastante interessante, talvez para uma entrada. Se, ao invés disso, o mercado romper a linha de tendência de alta, é possível que ele continue caindo e venha buscar essa zona aqui embaixo. De qualquer forma, o que nós estamos falando aqui, principalmente, é de pontos de interesse dentro do mercado. Aquilo que realmente pode causar para a gente alguma possível oportunidade. Eu não vou falar de todos os pares, vou falar de mais aqui uns 4 ou 5. Mas a ideia é que você capte o conceito e consiga duplicar isso aqui em todos os pares que você eventualmente tem interesse em negociar. Por exemplo, marcar zonas de suporte e resistência horizontais, linhas de tendência de alta e de queda, identificar canais de alta e de queda, enfim. Qual situação o mercado está nesse momento e quais são os pontos mais relevantes. Se você tiver que procurar muito por um ponto, no sentido de que ficar em dúvida, ou ter que ficar procurando muito, sinal de que esse ponto verdadeiramente não existe. O mercado, presta atenção, o mercado, na verdade, é uma coisa extremamente simples. Não é algo, não precisa ser algo muito complexo. Mas não é fácil. Simples e fácil são coisas que podem ser bastante diferentes. O mercado é simples. Então, olhe para o mercado e procure os pontos que realmente fazem a diferença e que te chamam a atenção. Esse ponto foi suporte, foi suporte e aqui pode virar... Falei errado, né? Eu faço isso direto. Esse ponto foi resistência e aqui foi resistência. E aqui pode se transformar em suporte. Certo? A partir daqui pode ser que dê oportunidade de compra para a gente. Simples dessa forma. Se você identificar que, além disso, o mercado vem de uma zona de suporte no gráfico diário, você sabe que a direção predominante no curto prazo pode muito bem ser de alta e, portanto, tem um respaldo para uma possível compra a partir desse ponto. Próximo. O SDCHF, nós temos um triângulo. Topos e fundos, eles estão se apertando aí, se pressionando. Certo? Topos mais baixos e fundos mais altos. O mercado está afunilando. Dentro disso aqui, isso aqui é o conceito principal de congestão. O mercado está, de certa forma... Pense, por exemplo, em um funil. É mais ou menos a mesma ideia do triângulo. Certo? A água precisa se espremer para passar no funil. E assim também. Só que, a diferença da água, o mercado consegue romper as paredes da resistência ou do suporte. Quanto mais tempo o mercado passa dentro desse funil, ou dentro desse triângulo, maior a energia que ele acumula para explodir de um lado com força ou para o outro com força também. Ok? Então, é importante nós entendermos esses conceitos básicos de price action. Então, dentro do SDCHF, temos um triângulo. No gráfico de 4 horas, podemos observar como o mercado chegou bastante próximo da resistência e, a partir daqui, começou a fazer um movimento de queda. Nesse par, especificamente, temos apenas um ponto que me é relevante, que é esse ponto aqui. Aqui foi uma zona de suporte, aqui foi uma zona de suporte, aqui foi uma zona de resistência, aqui foi uma zona de suporte e eu quero ver como o mercado vai reagir a esse nível durante essa semana. Principalmente, se ele vai cair, vai dar talvez um movimento de queda ou se ele vai subir para retestar essa linha de tendência de queda. Então, esse é o ponto principal de relevância. Deixa eu marcar aqui. Esse ponto está marcado em vermelho por volta de 0,9679. Ok? Bastante claro. O SDJPY, de forma similar ao SDCHF, nós também temos um triângulo. Topos mais baixos no preço e fundos mais altos, fazendo com que o mercado vá se afunilando. Bom, no gráfico de uma hora, nós podemos observar como o mercado rompeu essa linha de tendência de alta aqui com bastante força. Isso aqui foi, acho que na quinta-feira. Na quinta-feira, a notícia, a decisão a respeito da taxa de juros do FED fez esse movimento de queda. Certo? O mercado caiu bastante, chegou até a zona de suporte e a partir daqui já começou a mostrar uma força compradora. No caso do SDJPY, nós temos uma situação um pouco diferente do SDCHF. Vamos dar uma olhada aqui de novo, apenas para você identificar. Olha só. Temos um canal, um triângulo no gráfico diário. Certo? O mercado chegou próximo da resistência e caiu. Portanto, existe uma possibilidade que o mercado continue caindo. Ponto. No SDJPY, o que nós temos é diferente. O mercado já tocou na resistência, já caiu, chegou no suporte e agora está na metade do caminho. O fato de estar na metade do caminho é o que eu chamo de terra de ninguém. Ok? Se ele está longe do suporte, se ele está longe da resistência, isso significa que ele pode tanto subir quanto cair. Logicamente, isso pode acontecer em qualquer momento dentro do mercado. Mas também significa que não existe uma predominância de resistência ou de suporte que possa empurrar o preço em uma determinada direção. Se o mercado está no meio, ele pode sofrer influência de forma igual, teoricamente falando. Ele pode sofrer influência da força vendedora, que está nesse ponto, ou pode sofrer influência da força compradora, que está nesse ponto. Quando existe, não existe realmente isso, certo? Mas quando existe uma possibilidade maior de que exista um equilíbrio entre essas forças, é quando está na terra de ninguém. Porque você não sabe qual delas vai vencer. Nesse caso, pelo fato de o mercado estar longe da resistência e longe do suporte, eu prefiro ficar de fora. Esse x que eu fiz aqui, eu faço muitas vezes nas minhas operações. Para mim é muito fácil descartar um par. Ah, mas e vai que sobe? Bom, se ele subir e eu perder a oportunidade, não tem problema. É melhor do que às vezes a gente querer se apressar muito, se adiantar muito e entrar em uma furada de graça. Não vale a pena. Então, o STJPY, dentro desses critérios, a menos que o mercado, logicamente, toque aqui e a partir daqui me dê venda, aí sim é outra situação. Ou tocar nesse ponto de suporte a partir daqui me dê compra, é outra situação. Mas onde o mercado está agora, eu não tenho interesse. Pontos, então, para essa semana, podemos considerar como sendo essa zona de resistência e essa zona de suporte aqui embaixo. Depende de onde o mercado tocar primeiro. O SDCAD. Temos aqui um padrão harmônico. Para quem gosta de padrão harmônico, apresenta a vocês uma borboleta. O mercado veio até 76.4 e depois até 161.8. A partir daqui, formou um canalzinho de alta no gráfico diário, que aparece exatamente aqui nesse formato desse gráfico de 4 horas. Impulso, retração, impulso. E aqui o mercado entrou em um triângulo. E durante essa semana, na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, o mercado deu o cumprimento dessa zona de suporte. Principal ponto de interesse. Bom, eu quero ver o que o mercado vai fazer de acordo com essa linha. Lembrando que essa linha de tendência de alta foi uma zona de suporte, suporte, suporte. E agora pode se transformar em resistência. Então, se o mercado der oportunidade de venda, pode ser algo interessante. Mas, logicamente, temos que esperar mais informações. Também temos o Aldo USD, que, para quem conhece ou segue o sistema das médias móveis, vai identificar que esse par está em uma situação ideal para uma possível negociação. Não estou vendido ainda. Tenho intenção, sim, de vender, caso a oportunidade se apresente. Mas nós temos aqui as médias de 30, 50 e 100. Para quem não conhece o sistema das médias móveis, eu vou deixar aqui um link onde você pode ver o capítulo 1 do curso de Forex de RFX Online e entender perfeitamente como funciona esse sistema das médias móveis. Esse é o meu blog, certo? Na parte direita do meu blog tem lá um formulário onde você pode assinar a minha newsletter e receber esse indicador, que está aqui embaixo, que mostra as tendências, e também receber o capítulo 1 desse curso de Forex de RFX Online. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, não coube aqui nessa plataforma, não coube aqui para escrever, mas eu vou deixar o link direto para você entrar e ver o capítulo 1. Bom, então, o Aldo USD está em uma situação ideal para nós pensarmos em possível continuação dessa tendência de queda. As médias de 30, 50 e 100 estão paralelas. O mercado, o preço respeitou a média de 50 de forma muito interessante. Na quinta, que teve a taxa de juros, o mercado não conseguiu romper. E na sexta-feira, o mercado tampouco conseguiu romper. Portanto, ao longo dessa semana, o ponto principal de interesse é exatamente onde o mercado está agora. Deixa eu trocar essa cor aqui. Onde o mercado está agora é uma zona extremamente importante de nós pensarmos em possível venda, certo? Caso a oportunidade se apresente ao longo dessa semana, eu tenho interesse em entrar vendido. Basicamente, o que nós estamos falando aqui é seguir a tendência, certo? Tendência de queda no gráfico diário, vamos seguir a tendência enquanto ela nos der a oportunidade. Acredito eu que essa é uma forma bastante interessante e muito simples e fácil de nós negociarmos no mercado. É o que eu falei no começo do vídeo. Você não necessariamente precisa de algo complexo, ok? A parte da complexidade, eu até entendo, às vezes, como uma necessidade. Uma necessidade psicológica, ok? No sentido de fazer com que algo pareça importante. Mas fora isso, dentro do mercado, não é necessário. É preciso ter conhecimento, é preciso estudar. É preciso ter um bom gerenciamento de risco, com certeza. Mas você pode, sim, ter um sistema que funcione de forma simples e, ao mesmo tempo, ser eficiente. Ok? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada no EuroGVP. Gráfico diário. Nós conseguimos observar aqui, através do gráfico diário, já vemos que existe uma zona de suporte muito bem definida. E aqui uma linha de tendência de queda nesse ponto. O que forma o que eu chamo, não somente eu, mas é o conceito do mercado. Forma o conceito de bandeira. Ok? Se você é novo, não entende muito ainda de price action, você já vai identificar por que se chama bandeira isso aqui. Basicamente porque parece com uma bandeira, né? Deixa eu apagar o restante das coisas, que vai ficar mais visível a minha bandeira. E aqui no gráfico de 4 horas, nós temos aqui o mastro da bandeira. Fazer uma bandeira bonitinha aqui, né? Não tem por que fazer um negócio mal feito. Aqui nós temos a bandeira. Ok? Parece uma bandeira. Isso aqui sendo o mastro, aí o... O mastro da bandeira. E aqui... Sendo a bandeira propriamente dita. Isso aqui é um padrão de continuação. Quando existe esse padrão dentro do mercado, basicamente significa que existe uma maior possibilidade ou probabilidade que o mercado continue o movimento de alta que foi visto anteriormente. Ok? Isso no Euro GEP. Dá para ver também perfeitamente no gráfico diário. Portanto, ao longo dessa semana, eu quero ver como que o mercado vai se comportar de acordo com essa zona de resistência. Isso aqui é algo que nós não devemos negligenciar essa zona de resistência. Se o mercado conseguir romper essa zona, logicamente pode ser uma possível oportunidade de compra e algo que vai muito me interessar para o Euro GEP ao longo dessa semana. Certo? Dentro disso tudo, nós temos aqui que o mercado está no final de um movimento de queda do gráfico mensal. Aqui temos uma bandeira no gráfico mensal. Se você ainda não conseguiu ver, vou desenhar aqui. E isso, logicamente, temos aqui o mastro e temos aqui a bandeira. Logicamente, pode significar um movimento dessa forma. Mas, isso aqui seria coisa para 2, 3, 4 anos para frente. Não algo exatamente para agora. Certo? Bom, pessoal, é basicamente isso. Não quero estender muito esse vídeo. A minha sugestão para você é que você pegue esse conhecimento, essa ideia, esses conceitos, e duplique isso para a sua conta. Marque esses pontos de interesse. Ou, pelo menos, os pontos que fizerem, enfim, fizeram sentido para você. E também faça isso nos demais pares. Os pares que você pretende negociar. Faça isso no sábado, no domingo, que é sempre mais interessante, porque quando o mercado começar, você já vai ter os seus pontos de interesse delineados, delimitados. O que você quer fazer, mais ou menos. Você pode tomar anotações do seu próprio gráfico. Por exemplo, aqui, vou entrar comprado se o mercado romper essa zona de resistência. Muito bem. Durante a semana, o que você precisa fazer? Basta apenas aguardar que aconteça o rompimento. E aí, você executa aquilo que você já planejou. Ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos aí. Tenho certeza que você vai gostar. No final desse vídeo agora, eu quero apresentar uma coisa para você, que eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Nos dias 13 e 14 de novembro, eu vou estar em São Paulo, junto com essa galera aqui. Muito especial. Nós vamos fazer o primeiro congresso brasileiro de traders. Vai ser um evento muito interessante. Vai ser um evento de altíssima qualidade. E o investimento é extremamente baixo. Na verdade, isso aqui é apenas um valor simbólico. Até o dia 20 de outubro, o valor da taxa da inscrição é de R$ 50. Vai ser dois dias de bastante conhecimento. Nós vamos começar às oito e meia da manhã. E nós vamos até às cinco horas da tarde. No dia 13 e 14. Eu vou estar lá, esse cara aqui sou eu. O Evandro Gizelli, o Alexandre Castro, o Didier Guiar, que é bastante conhecido aí, do criador do Dojistar. E muita... Nós vamos falar a respeito de estratégia de day trade. Vamos falar a respeito de notícia, análise fundamentalista. Vamos falar de gerenciamento de capital. O Charles Adriano, do Profit Factor. Ele vai falar a respeito de EAS, robôs. É um evento extremamente interessante. E eu quero deixar aqui o convite para você participar. Com certeza vale a pena. É um evento presencial. Ok? E... Bom, espero te ver lá. Na descrição desse vídeo você vai encontrar... O endereço. Esse endereço aqui. Para que você possa fazer a sua inscrição. Para a gente se encontrar, se conhecer pessoalmente. Trocar uma ideia. Trocar nossas experiências. Que eu acredito, tenho certeza, que vai ser muito produtivo. Certo? Um grande abraço a todos. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, pode mandar o e-mail. Estou à disposição. Um grande abraço a todos. Um bom final de semana. Fique com Deus. E até mais.